Tá aí, rodoviário estadual. Porrada de carro aí de rico aí vindo aí pela areia aí, ó. Talvez até desviando aí a rodovia aí, a CEA 040. Um monte aí, ó. Cadê que pega? Não me mutaram também numa zona dessa aqui? Sabe por que eu tava com óculos na cabeça? Tava com óculos na cabeça. De grau 0,5, só pra ler. Levei uma multa numa zona rural. Tem vindo pra cá também, ó. Vou mutar isso aí, ó. Olha a quantidade de carro aí, ó. Sete.